Depois daquela bela montra de peixe da Filomena Rocha, eis que vimos provar, então, o rodovalho na adega do Testas. Eu nem sei por onde começar, se por este nome um bocadinho mais divertido e engraçado, se pelo peixe, que é um assunto bastante sério, até porque esta é uma das referências de peixe fresco na cidade de Vila de Conte. Ó Zé, eu vou ter que tratá-lo por Zé, não é porque agora o Zé diz que vamos ser amigos para toda a vida, mas também por Testas. De onde é que vem o Testas? É um alcunho é que os meus amigos me trataram. Mas que já está a querer cá assim há tanto tempo? Já. E portanto tem a testa um bocadinho mais longa. Já não me lembro de ter cabelo. E portanto as pessoas apelidaram-no de Zé Testas, gostou tanto que decidiu empregar aqui o nome no seu restaurante. Exatamente. Então que restaurante é este, o Zé Testas? Conte-nos lá. É um restaurante familiar, dentro do que o nosso registro é o peixe, 90% do que eu vendo é peixe, e porque é o que eu gosto de fazer, é feito aqui na rua. Mas então porque é que o peixe lhe dá mais prazer do que a carne? Primeiro porque eu não sou adepto de carne, e gosto mais de lidar com o peixe. Dá-me mais prazer fazer o peixe. Agora, 90% do que eu vendo é peixe, e os clientes já quase que procuram a casa pelo peixe. Mas dá-lhe também prazer o facto de todos os dias serem diferentes daquilo que eu estava a comentar com a Filomena, de que amanhã não sabemos se há rodovalho, não é? Hoje estamos a cozinhar e amanhã não se sabe. Essa é a grande luta. É aqui uma variável todos os dias. Exatamente, é todos os dias vamos à procura do que há mais fresco. E qual é o peixe mais procurado no vosso restaurante? Rodovalho. É o rodovalho, por isso é que hoje estamos a confeccional. Também feito aqui a carvão, portanto dá-lhe aqui um grande sabor. Uma coisa diferente. Completamente diferente. Qual é que é aqui o segredo da vossa casa? Porquê que há tanta gente a procurar a adega do Testas? Se calhar pela qualidade, mas a qualidade vem da frescura dos nossos produtos. Portanto, todos os dias vai ao mercado, todos os dias tem os seus parceiros. Todos os dias, a partir das 7 da manhã, eu estou a ser informado do que é que estão nos barcos. E quando não tem aquilo que o Zé precisa? Meu amigo, temos que... Alternativas. Temos que alternativas. Nunca recorrendo ao peixe de aviário, que isso não faz parte. É como aos ovos, então. O melhor são sempre os caseiros, não é? Exatamente. Portanto, o peixe preferencialmente da nossa costa. Da nossa costa. E que tipo de peixe é que temos além do rodovalho? Rovalo, dourada, linguado, sargo, pargo... E hoje é um dia que temos esses peixes todos? Temos. Eu tive de folga ontem, por isso hoje é tudo fresco. Bom, é isso que eu gosto de ouvir. Bem, hoje parece que eu vou provar a grande estrela desta casa, não é? Exatamente. E que vai ser acompanhada com o quê? Eu vejo aqui uns pimentos, que me faz lembrar um bocadinho que estamos ainda na Onda dos Santos Populares. Nós saímos do vosso grande São João há pouquíssimo tempo. Exatamente. E por isso vamos acompanhar com os pimentos grelhados. E uma batatinha cozida. E legumes. E umas carnes, saem nesta casa efetivamente ou nem por isso? Sim, carne com estultão, de novilho. Ah, boas carnes, então. Entre cote, picanha e secretos. Portanto, isto é para um grupo, assim, um bocadinho mais versátil. Para quem gosta de peixe e de carne, tem aqui opções para todos os gostos. E o grupo agora mais, um grupo mais teenager, seguramente copta pela carne. A gente tem que ter essa alternativa. Ah, pois, mas nós temos que contrariar um bocadinho essas andanças, não é? É o meu papel. Exatamente. E por isso é que vocês são realmente aqui este restaurante tão conceituado na cidade. Acha que já está grelhado o suficiente? Está pronto. É, vamos empratar. E eu vou ter que lhe fazer outra pergunta, porque eu acho que o dovalho, o rubal, a dourada são peixes que normalmente nós vemos grilhar quase que fatiados, não é? Inteiros. Inteiros, exatamente. E, portanto, aqui nós vemos de uma forma um bocadinho diferente. Quer nos explicar porque é que opta por ser assim? Porque fica mais bem grilhado. Tem mais aproveitamento e é muito mais fácil os clientes tirarem da travessa. Defrutar na mesa, não é? Exatamente. Vamos lá servir, então? Vamos lá, vamos lá. Nós vamos empratar. Ah, isto tem uma forma especial, não tem grande trabalho assim. Não. Bem, eu nem falei aqui no seu filho, o seu filho está-nos aqui a acompanhar, que é o Diogo, porque o Diogo tem que manter o legado do pai, é isso? Já. Já. Agora falta saber, o Diogo gosta tanto de peixe como o pai ou é mais das carnes? Sou mais o depo de carne, mas gosto muito de vender o peixe. É? Pronto. Pelo menos já temos aqui, então, algum peixe a correr neste sangue. Os pimentos ficam aqui para já? Sim, sim, sim. É? Vamos levar então até à mesa? Vamos. Vamos a isso. Até porque eu estou curioso para conhecer um bocadinho também da história. Olha, já começam a cair clientes. Olha. Já começam a cair aqui alguns. Vamos colocar aqui na mesa? Sim, senhor. Portanto, são muitos anos de casa, não é verdade? Daquilo que eu sei, portanto, vocês tiveram um restaurante aqui ao lado e este aqui abriu em 2008. 2008. 2008. 2008. 2008. São quase 20 anos. Sente-se aqui comigo. E ao longo destes mais de 40 anos dedicados à restauração, o que é que já passou? Já passei... Uma vida. Muitas histórias. Histórias mais agradáveis do que desagradáveis. Além de cozinhar, o que é que lhe tem dado mais gozo nesta sua carreira e neste percurso que tem traçado? É o contacto com os clientes. Há muitas fotografias espalhadas nestas paredes. Tenho arranjado muitos, muitos, muitos amigos. E é bom a gente ir a qualquer lado. Já, além daqui da zona do Porto, ir a qualquer parte do país e ser reconhecido. Olha o Zé do Peixe. Olha o Zé do Peixe. E até algo aqui na nossa vizinha Espanha também. Nós ouvimos muitas vezes dizer amigos, amigos, negócios à parte. Mas no seu caso é um bocadinho diferente. O negócio é que lhe dá muitos amigos. É preciso trabalhar. É preciso trabalhar essa vertente. E sente-se também a fidelização dos clientes. Os clientes vêm aqui em alguns diários, acredito eu. Sim. Outros ao fim de semana. Temos clientes que são nossos clientes... Atenção, que os clientes não são de ninguém. Os clientes são de toda a gente. Mas tenho clientes fidelizados desde o primeiro dia que abri. Mas talvez seja esse pensamento que leva muitos clientes a voltar. Ou seja, não o facto de ser uma parceria quase que forçada. Portanto, os clientes vêm porque realmente gostam daquilo que é servido aqui na mesa. Portanto, nós vimos aqui o rodovalho, mas temos aqui também umas sardinhinhas. Temos um bocadinho de polvo. Temos também um bocadinho de marisco. Portanto, o melhor que se pode servir aqui no vosso restaurante. Exatamente. Eu sei que está ali nos grelhados, mas ali na cozinha estão pessoas também importantes. Nomeadamente a sua esposa, não é? A minha patroa. A minha patroa é uma máquina. As mulheres acima de tudo, não é? É uma máquina. E o que é que se faz naquela cozinha? É os legumes, o arroz de legumes, malandro. É as guarnições, basicamente, e as entradas. É uma parte muito importante. É importante. Quem é que faz a história desta casa? Todos. Sem chéção? No início eu, depois junto com a minha mulher e agora, mais recentemente, o Diogo. Agora, exato, a pergunta mais óbvia. Quem é que vai continuar a história desta casa? É o Diogo. É o Diogo. É filho único, o Diogo? Não, tenho uma filha, Alzira, mas não está tão vocacionada para isto. Ela é muito simpática. Portanto, o Diogo já sabe o que o espera, não é? Nos próximos anos. Mas é preciso fazer isso com gosto, não é? Claro. Eu acho que o pai, neste caso, o José, tem transmitido realmente esse amor e essa paixão pelas coisas. É o que eu tento fazer. Os clientes sentam pela porta dentro, vêm-nos trazer o dinheiro cá dentro. Não é preciso a gente ir procurá-lo. E agora, posso eu atestar de que realmente esta é uma referência na cidade de Vila do Conde no que é o Rodovalho e outros peixes que diz respeito? Claro. Então, meu Antônio, muito obrigado, estou muito agradecido. Acho que foi assim um dia em pleno que possam manter este sucesso, principalmente aqui esta boa relação que tem com os clientes, esta alegria, alegria de viver, porque mais do que trabalhar é viver, é viver, que nós estamos aqui a fazer. E portanto, agora vou provar o seu Rodovalho. Está bem? Muito obrigado. E até a uma próxima oportunidade, com mais tempo ainda para desfrutar. Está bem?